Nesse período de pandemia, os idosos estão sentindo, claro, mais o peso desse isolamento todo. Mas mesmo dentro de casa, é possível aprender coisas novas e manter uma rotina saudável, né? É possível e necessário, né? Um bom exemplo vem de um paulista que descobriu com a internet, Roberta, como recuperar lâmpadas de LED. Deve ser difícil, né? Não consigo nem imaginar. Tem também um mineiro que, além de fazer artesanato, aprendeu a tocar sanfona. E começa a vir esse gadão aqui e trabalha também no mesmo tempo. Essa é a boiada do seu Osvaldo. Tem vaca de leite, tem bezerro, tem garrote, tem touro, tem carro de boi, tem cavalo. É um boi meio confinado, mas muito mau de raça. Tudo feito pelas mãos do artesão. É facão na madeira, e aí vai lutando aqui dia a dia. Nascido e criado na cidade de Três Corações, no interior de Minas Gerais, seu Osvaldo ganhou fama depois desse vídeo. Já são mais de 5 milhões de visualizações nas redes sociais, o que rendeu muitas encomendas. Eu estou dando conta, o caderno está cheirinho de encomendas, é uma correria, é carro de boi, é barco de leite. O cara, você manda uma encomenda, ele fica muito satisfeito, ele tem mais, aí você acaba passando na frente dos outros, fica até suplicando, mas lá vai indo. Aos 65 anos, o artesão ainda encontra tempo para aprender coisas novas, como tocar sanfona. Em meio ao isolamento social, onde os idosos são os que mais sofrem, nada melhor do que usar a criatividade. E aqui em Suzano, na região metropolitana de São Paulo, um senhor de 66 anos está famoso na cidade, sabe por quê? Porque ele resolveu usar o tempo da aposentadoria para consertar coisas. Por exemplo, lâmpadas de LED. Aqui é a oficina do seu Hamilton. O quintal de casa virou local de trabalho. Não é isso, seu Hamilton? Boa tarde! Concentrado, seu Hamilton estuda minuciosamente como recuperar cada uma das lâmpadas. Olha o tanto de lâmpada que eu tenho aqui pronta. Essas aqui estão todas prontas. Estão recuperadas? Essas estão recuperadas. Ela vai acender. Ó. Ele conserta tudo o que vê pela frente. E adivinha onde ele aprendeu tudo isso? Estou olhando que eu ia no celular e eu ia no celular. Na internet. Quanto tempo mais ou menos durou para você aprender? Comecei a ver e comecei a fazer. E todos os dias você tem trabalho para fazer então? Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Com estes novos aprendizados, seu Osvaldo e seu Hamilton estão contribuindo e muito para a própria saúde mental, como explica esta neurologista. Tudo isso vai estimular áreas do seu cérebro que estavam aí adormecidas, né? E isso com certeza vai te garantir uma melhor qualidade aí dos seus neurônios e um envelhecimento muito mais saudável. Genial! E o sanfone é difícil, hein? É difícil. Talentoso ele. Que exemplo, hein? Para todos nós. Muito legal. Então... Obrigado.